Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. Por 52 votos a 47, o Senado americano se posicionou favorável à volta da neutralidade da rede nos Estados Unidos. Com isso, os parlamentares vão contra a decisão do FCC, órgão equivalente a Anatel, que havia derrubado o conceito em dezembro do ano passado. A neutralidade da rede é polêmica, porque dá aos consumidores a liberdade de escolher como gastar a internet contratada, impedindo que as operadoras especificem o uso dos dados de acordo com o serviço. Para ser validada a decisão do Senado, ainda precisa do aval da Câmara e depois da sanção presidencial. Até lá, a neutralidade da rede continua suspensa. Legenda Adriana Zanotto